Oi meus amores aqui do canal Clamix, gente, estou vindo aqui gravar esse vídeo aqui pra você, lindona, que pediu pra mim fazer um tour dos meus perfumes, tá? Eu não tenho muito perfume, gente, o que eu tenho são aqueles ali, ó, que estão ali, então eu vou mostrar pra vocês tudinho o que eu tenho, tá bom? Espero muito que vocês gostem desse vídeo, eu gravei com você com todo amor e carinho, tá bom? Quem já gosta desse tipo de vídeo, gente, já vai deixando seu joinha, se inscreva aqui, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. E oi, mores! Hoje vim aqui pra mostrar pra vocês o tour, gente, da minha pequena coleção de perfume, tá? Uma seguidora lindona aí me pediu pra mim tá gravando, então aqui estou pra gravar pra vocês. Fica só nesse localzinho aqui, gente, eu vou tá mostrando cada um pra vocês e falando o que eu acho de cada um, tá bom? Espero muito que você goste desse vídeo, se gostar, deixa seu joinha, se inscreva aqui no canal e vem comigo! Então, lindona, esse vídeo é pra vocês, tá? Tô fazendo o tour aqui pelos meus perfumes que você pediu, então eu tô aqui pra gravar com todo amor e carinho, tá? Então vamos lá começar, gente. O primeiro perfuminho que eu tenho, né, que estão aqui na frente, é esse aqui, ó. O Glamour Diva, do O Boticário. Gente, esse perfume aqui, ele tem um cheirinho muito gostoso, porém eu me decepcionei com ele, porque ele não dura muito na minha pele, gente. Ele também não tem muita fixação, por isso que ele não dura, né? Ai, gente, que pena, paguei tão caro nesse perfume, mas eu acho que não vale tanto a pena assim. Tá ok, gente? Vamos lá. Próximo que eu tenho aqui é esse Humour aqui da Natura, gente. Esse perfume aqui é muito antigo, deve ter uns seis anos, tá? Eu estudava ainda, gente, quando eu usava esse perfume. Eu gosto muito dele, ele é bem potente. Quem tem esse perfume aqui em casa, a gente sabe que isso aqui é verdadeira bombinha, né? Então, aí, meu segundo perfume. O terceiro, gente, é esse aqui, ó, da La Vie en Rosé, da Jequiti, tá, gente? Eu tirei ele pra estar usando, né? Quem viu meu vídeo aí de perfumes vencidos que precisa ser usado, ele tá. Então, eu tô usando, ó. Ele é muito gostoso, gente, tem cheiro bem de barbezinha, bonequinha. Eu amo muito ele. Vamos lá, gente. O próximo é essa bombinha aqui, né, gente? Quem tem esse perfume, hoje em dia, gente, já não é mais a mesma coisa. Mas esse perfume ainda é da versão antiga. O Egeo Doce do Boticário, gente. Esse aqui ainda é uma bomba. Eu amo esse perfume. Também tá pra ser finalizado, gente. Confesso pra vocês que eu tenho um pouco de dó de acabar com ele totalmente assim, né? Porque, como diz a minha amiga Charisse, né, perfume é igual vinho. Quanto mais velho, melhor. E ele é uma bombinha. Eu amo, gente. Diz que os novos da Egeo Doce não é mais a mesma coisa. São água de chuchu. Então, vou estar guardando o meu bebezinho. Porque é o meu xodó mesmo, gente. O próximo que eu tenho é esse daqui, ó. Um outro humor próprio. Esse aqui é o rosa. Se eu não me engano, gente, o que eu mostrei pra vocês, o vermelho, ele é o primeiro. Esse aqui eu não sei dizer qual que é, se é o número, gente. Se é o dois, eu não sei. Só que ele é o rosa, gente, e também muito gostoso. Ele é bem docinho na pegada que eu amo. Eu sou uma formiguinha. Gosto de perfume mais pro doce, né, gente? E ele é maravilhoso. Amo, amo, amo super mesmo. Vamos lá. Os próximos perfumes aqui. E o próximo perfume, gente, da minha coleção aqui do tour que eu tô fazendo pra vocês é o Juliana Paz, gente. Esse aqui é o Desejo de Juliana Paz, gente. Eu gosto muito desse perfuminho, tá? Ele é bem docinho do jeito que eu gosto. E a embalagem dele é muito chique, né? Quadradinho assim. E eu amo esse perfume. Vamos lá, gente. O próximo também que eu tenho é esse aqui. Ele é bem antiguinho. Quem viu lá nos meus vídeos, gente, de perfumes que eu preciso terminar porque estão vencidos, é esse daqui também. O Sexy Apeu de Giorgia Delfiuri. Muito gostoso, gente. O perfume, assim, que eu gosto muito. E eu tenho um apego com essa embalagem que é a coisa mais linda, né, meu povo? A embalagem já conquista. Eu sou aquela pessoa que compra com a embalagem, então imagina, né? Vamos lá. O próximo também, gente, é esse grandão aqui de 100ml. Da Isabelle Florentino, né? Um perfume dela com a Jecti. Esse perfume, gente, ele é bem chique, tá? Ele tem uma pegada, assim, mulher chique, mulher poderosa. Eu gosto muito, muito dele. E preciso também acabar apesar que ele tá novinho, olha. Tem um tempinho que eu tenho ele e gosto muito. Gente, se vocês tiverem algum perfume aqui que eu tô mostrando, se vocês quiserem comentar embaixo o que vocês acham dele, é bem legal a gente trocar essas experiências, tá bom? E aqui, gente, tem perfume e alguns body splashes que também, né? Pra mim é como se fosse um perfuminho, né? Vamos lá. O próximo que eu tenho, gente, é esse Plu Blanca aqui, ó. Da Avon. Ele é um dos novos, né? Da Avon. E esse aqui é o Mi Essence Plu Blanca, com essa rosinha na embalagem. Coisa mais fofa, gente. Eu amo muito Plu Blanca. Eu usava isso aqui, só que era da embalagem antiga. Não tinha florzinha, tá? Era muito na minha adolescência, então eu comprei esse aqui pra tá remetendo, mas o cheiro é bem diferente. Com certeza eu vou comprar o tradicional, porque eu amo e me lembra muito a minha adolescência, né, gente? Perfume é isso. A gente usa e tem lembranças com ele. Próximo, gente, é o Alfazema. Quem que não gosta de Alfazema, né, gente? Tomar banho e passar aquela Alfazema, que relaxa, né? Eu amo, 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 amo. E é isso aí. Isso aqui é de lavanda. Muito top também. Vamos lá, gente. Tem alguns mais por aqui. Esse daqui também, gente, é um perfume, tá? Mais recente. Esse aqui, tipo, um importado. É o La Revie Coat. O amo. Ele, gente, é tipo um contratipo de um bem chique, um bem chique herésimo mesmo, né? De uma linha aí. Eu não tenho o verdadeiro mesmo, né? Que esse daqui é uma inspiração. Então, eu não sei te dizer, mas o cheirinho desse aqui é muito gostoso também, gente. Lembra muito mulher chica, rica e poderosa. Muito bom esse perfume. Se vocês lembrarem, gente, de quem ele é a inspiração, vocês comentem aí, tá bom? Porque agora na cabeça eu não lembro mesmo. Vamos lá, gente. O próximo é esse daqui. Que coisa mais linda. É o Kiss da Ciclo. Olha isso, gente. Que embalagem. Eu sou aquela doida que compra pela embalagem. Olha que embalagem mais rica, meu povo. Esse perfume aqui, ele tem muito cheiro do Good Girl, né? Vejo todo mundo falando isso. Então, um perfume muito bom. Eu não tenho o Good Girl, né, gente? Porque é um perfume caro. Então, vamos ficar com as inspirações mesmo. Olha essa embalagem, gente. Fala pra mim se não é um love, gente. Maravilhosa. Os perfuminhos, gente, que vendem com embalagem bonita, já me conquista. Vamos lá. Temos outra Body Splash aqui da Muriel. Essa essência aqui, gente, maravilhosa também pra depois você tomar banho. Essa aqui é a Natureza, tá? Da Muriel, muito boa. Amo essa essência. É o Aqua Essence da Muriel. Natureza, muito bom. Depois que a gente toma o banho, né? Bem relaxante pra ir dormir. Eu amo usar os Body Splash, gente. Perfuminho bem mais leve, sabe? Águas de colônia mesmo pra dormir. Muito bom. Vamos lá. Mais um aqui, gente, que é poderoso. Que tem muita gente que gosta, tem gente que não gosta. É o Crisca Drama. Um perfume poderoso. Bem noite, né? Daquele jeito. E natura, né, meus amores? Quem gosta, gosta. E é isso aí. Próximo perfuminho, gente, da minha coleção é esse aqui, da Pitoderme. É o Miss Rosé, gente. Esse rocinho aqui, intenso. Muito gostosinho, gente. Gosto muito também. Ele tem uma pegada mais, tipo, menininha, sabe? Porém, ele tem uma pegada bem gostosa, bem intensa mesmo. E a embalagem, gente. Olha essa embalagem. Coisa mais linda. Maravilhosa. Vamos lá. Mais um aqui que me conquistou pela embalagem, gente. Foi esse aqui. Esse aqui também, gente, lembra bastante o Good Girl. Por que que eu sei? Porque ele é o mesmo cheiro, praticamente, gente, desse daqui da Ciclo, que também lembra o Good Girl. Então, quase dois perfumes iguais aqui. Porém, olha essa embalagem, gente. Que riqueza. Muito, muito lindo. Olha, que lindo. Tá com um pouquinho de poeira, tá? Releve. Mas é isso. Muito, muito lindo. Maravilhoso. E o cheiro, gente, maravilhoso. Vamos lá. O próximo é esse aqui, ó, da Hello Kitty, gente. É uma coluninha mega baratinha que você não dá nada por ela. Mas quem compra se apaixona, gente. Essa daqui é a Candy. Gente, isso aqui fixa. Fixa, gruda no osso. Quem tem essas coluninhas da Hello Kitty sabe muito bem o que eu tô falando. Parece até perfume muito caro, mas não é. Muito cheirinho gostoso, gente. E eu amo também. Muito bom. Essa daqui eu não sei, gente, te dizer qual que lembra, tá? Mas eu tenho uma resenha no canal. Se vocês quiserem dar uma olhadinha. Tem bem a pegada desse perfume que eu falo na resenha desse daqui, tá? Eu acho que vocês vão gostar. Mas quem souber, pode comentar aí no comentário que eu vou amar. Aí, gente, temos aqui uma de baunilha. Aquele perfume quente, docinho, maravilhoso, né? É o da Odorata Botanicals. Olha, gente, ele é bem amarelo, ó. A fragrância dele. Esse perfume, gente, é muito chique. Aquele perfume pra você sair cowboy. É esse mesmo. Muito maravilhoso. Também da minha coleção. Vamos lá. Temos esse aqui, gente. O Billy Almond Love, né? Da Paris E.D.Z., gente. Olha essa embalagem também. Coisa mais linda. Ele é inspirado naquele perfume docinho. Que todo mundo ama, né? Que é o Pink Sugar. Ó. É esse aqui, então. Mara também. Muito bom, gente. Vocês estão vendo, gente. Minha coleçãozinha é pequena, mas é com muito amor. E recentemente também eu comprei esse aqui pra estar provando, gente. O Leite, tá? Eles são inspirados também em perfumes importados, né? Esse aqui é o For Ami In Titi. Ó. Fluminous Leite. Muito gostoso também. E temos aqui, gente. Um do meu esposo, Kayak, né? Da Natura. Kayak Aventura. Muito gostoso também. Aquele cheiro de homem bem poderoso, né, mulher? Vamos lá, gente. O que temos mais aqui pra estar finalizando? Dois Body Splash. Primeiramente, esse aqui da Pitoderm de Vanilla Keys. Gente, quem tem isso aqui também sabe que isso aqui fixa muito. Parece perfume cheiroso, poderoso e bem aconchegante e bem poderoso. Bem potente também, tá? Maravilhoso. Gente, se tem perfume aqui que eu não fiz resenha, tá? E vocês querem saber, comenta aí que eu trago pra vocês. Esse daqui, gente, eu comprei pra estar provando. Muito gostoso, tá? Cheiro de jasmin. É o Alchemia Body Splash da Jasmine. Muito gostoso também pra tomar banho e aplicar. Você fica cheirosa e calma, tá? Muito bom. Muito bom mesmo, gente. Isso, minhas amorecas, o tour pelos meus perfumes, pela minha coleção. Gente, não tem milhões de milhões de perfume, não. Eu tenho o suficiente pra mim usar e ainda tem alguns que é vencido que eu nem consigo usar, né, gente? Então, é isso. Vamos ter o suficiente que dá pra gente usar, tá bom? Então, é isso. Espero muito que você tenha gostado desse tour, tá bom? Fiz com muito amor e carinho pra você. E seja muito bem-vinda aqui, tá bom? Um beijo, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.